Eu te conheci em 2018, eu trabalhava numa empresa, num grande buffet aqui na minha cidade e eu fazia muitas viagens porque a gente faz os maiores bailes do Brasil, bailes militares. Então eu vivia na estrada, só que em 2014 eu engravidei e eu fiquei grávida de gêmeas. Eu fui até o final da gravidez, até bem o finalzinho, pegando estrada e depois que as minhas filhas nasceram, eu não parei. Eu continuei com menos de um mês porque eu era comissionada e quanto mais eu vendia, mais eu ganhava. Então, quando eu me vi com as meninas, com as gêmeas, eu ficava colocando elas no carro, eu sozinha, dirigindo. Quando eu chegava pras reuniões, colocava uma no cantinho, outra no outro, às vezes chorava, as pessoas compreendiam, mas eu vendia. Na maior felicidade, nunca foi um problema. Até que, viajando muito, virando muita noite, né, porque eu trabalhava com festa, então você imagina, eu comecei a me sentir muito cansada. Então eu consegui levar isso até os quatro anos de idade delas, até 2018. Foi quando eu precisei de um estalo. Foi quando um dia eu estava indo pra Belo Horizonte, quase duas atrás, à noite, e eu cochilei no volante. Foi aí que eu parei, assim, bem no acostamento, já entrando no mato, e eu tive aquela sensação terrível de morte. Aí eu falei assim, não, eu não posso continuar fazendo isso com minhas filhas. E aí eu respirei fundo e falei, acabou pra mim, eu não vou mais trabalhar. Com vendas, né, viajando, pegando estrada. Voltei, tomei coragem e conversei com meu patrão. Falei com ele, olha, não tem jeito mais, eu não posso continuar nessa vida. Só que, Érico, eu ganhava muito bem, eu não posso reclamar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou comprar uma empresa com o dinheiro que eu juntei até agora. E aí, comprei, eu fiz sociedade com um casal de irmãos, uma empresa de eventos. É o que eu sabia fazer de melhor, eu já estava inserida no meio. Só que o que eu imaginei? Eu, como dona da empresa, eu vou conseguir trabalhar no online, por exemplo, fazer reuniões online. Meu irmão, que é meu sócio, entrou junto comigo. Foi um ano, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Só que não deu certo. Eu tinha que ir pra estrada. Senão, eu não tinha o resultado. Porque as turmas de faculdade exigiam muito aquilo. E aí, veio a grande coincidência. Foi onde que você caiu, assim, de paraquedas na minha vida. Porque o meu sócio, dentro lá, a gente conversando, ele falou, vou comprar o Fórmula. Aí, só que eu não dei ideia praquilo. E ele foi, comprou o Fórmula e falou assim, Dri, você tem que estudar o Fórmula de Lançamento, é a sua cara. E ele me mostrou um vídeo, eu lembro, até do Anderson, que arrumava máquinas de lavar roupa. E aí, eu comecei a prestar atenção naquilo. E aquele negócio de viagens, de novo, tava me incomodando. Foi quando eu cheguei pra esse casal de irmãos. Conversei com o meu irmão e falei pra eles assim, Olha, não dá pra mim. Eu não quero. Eu custei pedir demissão da outra empresa, que eu ganhava super bem. E eu estou na mesma. Eu continuo sem ficar com as minhas filhas, pegando estrada. Novamente, eu decidi jogar o chapéu do outro lado do muro. Nós rompemos a sociedade, só que eu falei pra eles o seguinte, Por favor, não tira o meu acesso do Fórmula. Eu não tinha mais o meu trabalho. Eu tava com as reservas que foram acabando ao longo do tempo. Eu ficava com minhas filhas durante a manhã. E à tarde, eu tinha que levar pra escola. Eu tinha que pegar mais ou menos 40 minutos de trânsito. E aí, eu pensei o seguinte, pra eu ir, voltar e depois ir buscar de novo e voltar de novo, eu falei, vou perder muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou estudar no lugar mais confortável e silencioso do mundo. Dentro do carro e no estacionamento da escola. Foi aí que, um belo dia, eu solicitei pra participar de uma live com você. E aí, eu falei assim, Érico, eu queria muito fazer alguma coisa, que eu não sei o que eu vou lançar. E aí, você me falou, Adriana, tem um casal, que o nome dele é Luiz Carlos e a Gabi. E eu comecei a devorar aquilo, conhecimento sobre os dois e tal. Foi quando uma prima, que mora nos Estados Unidos, eu falo assim, Gente, como que as coisas vêm acontecendo? Você faz, se você para, você estuda e você faz o fórmula, as coisas vão se encaixando de uma forma extraordinária. Essa minha prima, ela tem seis filhos nos Estados Unidos. vira pra mim, um belo dia, e fala assim, Adri, eu tô acompanhando você, e você tem que ver uma moça. Eu levei meus filhos pra consultar com ela. E ela falou assim, eu gastei uma fortuna, foi mais de 10 mil dólares, porque eu levei a família inteira pra poder consultar durante um período. E ela transformou a vida da minha família. Aí, eu falei assim, Nossa, mas o que essa mulher faz de diferente? Ela falou assim, ó, ela é microfisioterapeuta, mas ela tem um método que ela criou, que é um troço, assim, de outro mundo. E aí, eu começo a seguir essa moça. O nome dela, Dalila Machado. Eu pensei assim, Nossa, eu quero aprender com essa mulher. Vai que eu aprendo alguma coisa pra eu fazer meu lançamento, né? E aí, Érico, quando eu entro no Instagram dela, eu falei, Peraí, essa mulher faz tudo que tá no Fórmula. Essa mulher... E ela tinha linguagem do Fórmula, sabe? Essa minha prima me passou o contato dela. Eu comecei a conversar. É, deu jeito, aí eu descobri que aquilo era extraordinário. E aí, tá bom. A Dalila fala pra mim assim, É, Dri, ela gostou. Ela fez três lives comigo, né? Falando pros pais, pras mães. Ela falou assim, olha, eu tô indo pro Brasil em setembro. Quem sabe a gente encontra? Eu tô indo lá pra BH. Eu falei, meu Deus. A Dalila falou assim, Nossa, Dri, isso tudo é muito legal. Mas eu ainda... Eu só lancei e vim de um curso. E fala assim pra mim, Ô Dri, você não topa me lançar? Aí eu falei assim, Só se for pra ontem, né? Tô estudando no carro um ano. Eu vou fazer isso em 15 dias. E nós fizemos. Marcamos o lançamento 20 dias depois. Não investimos nada. E vendemos 7.158 reais. Então, a gente enxergou aquilo de uma forma muito positiva. Mesmo porque a gente queria validar a oferta. Conversar com algumas pessoas que compraram Pra poder ver se a gente tava no caminho certo. Nós seguimos o fórmula. Eu revi de novo toda o fórmula de lançamento. Pela segunda vez. E aí nós fizemos o segundo lançamento. Dessa vez investimos 7 mil reais. E voltou 12. Fomos pro terceiro lançamento. A gente falou, Olha, será que a gente tá falando pra Odinha ser certa? Eu falei assim, Dalila, o que você acha de mudar? A gente falar pra profissionais. Aí a Dalila falou, Ah, eu acho que ainda não tá na hora. Vamos ficar mais um tempo. Não, vamos tentar. Vamos tentar. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. E aí nós investimos 8 mil reais. E voltou 112 mil reais. 112.627 reais.